São dois garotos que eram estudantes de pós-graduação em Stanford, que é essa universidade aqui embaixo, e eles começaram com uma ideia, como pesquisadores, que era muito difícil achar papers e textos acadêmicos que fossem úteis para os estudantes. Então eu falava assim, vamos digitalizar as teses, a biblioteca, o que for possível digitalizar. E aí o Lerner, de lá, falou assim para o professor dele. Ora, eu vou digitalizar logo a internet inteira. Isso foi em 1995, estava começando a internet comercial como a gente conhece. O professor disse, impossível. Eles juntaram máquinas sob essa lente e cacos velhos e montaram pelos meus servidores até serem expulsos e foram para o quarto do Lerner e depois foram expulsos mais uma vez. E aí eles foram para uma garagem, que eles alugaram do pai de uma colega. E assim começou a saga do Google. Então o Google não é uma empresa, esses caras nunca tiveram emprego formal. Nunca tiveram que administrar budget, nunca tiveram que administrar investimento. Eles tinham uma vontade de fazer e foram fazendo. Hoje a empresa tem ao todo 12 mil pessoas, no mundo todo. É menor que qualquer empresa que vocês conhecem aqui no Brasil como Volkswagen, como IBM no Brasil, como o Google mundialmente. Então é uma empresa muito pouco clássica. E nesse sentido, muito pouco também formal no sentido de tomar decisões. Se a ideia vale a pena, vão em frente. Se a ideia não vale a pena... E quem decide que a ideia vale a pena ou não vale a pena? Não são esses caras. Não é o CEO da companhia que é um profissional contratado. E não é nem os diretores. Quem decidir são os usuários. É uma questão das coisas. im Legenda Adriana Zanotto